Quase 700 casas vão ser construídas em Itabuna, na Bahia. A ordem de serviço foi assinada ontem pelos ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e da Casa Civil, Rui Costa. Os imóveis vão ser construídos em locais seguros, onde não há risco de inundação. O investimento do governo federal será de quase 83 milhões de reais. As famílias perderam as moradias depois de fortes chuvas que atingiram a região no final de 2021.